O que é a Defensoria Pública? O que é o Ministério da Justiça, que é o Prêmio Inovare? Justo. A quem é concedido esse prêmio e por quê? O Prêmio Inovare foi criado para conhecer as iniciativas pioneiras para facilitar o acesso à justiça. Ele é um prêmio concedido para o Judiciário, para o Ministério Público e para a Defensoria Pública, cada um com as suas categorias. E, pela primeira vez, a Defensoria Pública participa do Prêmio Inovare. Foram apresentadas 26 práticas de todos os estados da federação e, após um processo de escolha, a Comissão Julgadora selecionou três práticas para disputar a seleção final. E, ao final, a Defensoria Pública da Mulher em Situação de Violência foi premiada com o Prêmio Inovare Justiça do Século XXI. E uma das contribuições a esse prêmio foi exatamente a agência da Defensoria Pública para Mulher, que foi feita aqui em Dajubá. Exatamente. A Defensoria Pública é uma instituição como um todo. A prática que foi premiada foi a Defensoria Pública da Mulher em Situação de Violência, com representação em Belo Horizonte, João Molevade, Itajubá e Montes Claros. Muito legal. Parabéns. Foi. Foi muito legal. O prêmio foi entregue diretamente pelo Presidente da República. Ao seu lado, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Márcio Tomás Bastos, ministro da Justiça, e com outros nomes do mundo jurídico, como o ministro Ives Gandra, a ministra Fátima Nancy, que, inclusive, faz parte da Comissão Julgadora. É um prêmio muito sério. A disputa foi ferrenha, realmente. Os outros prêmios que não foram selecionados também eram muito bons. E os três selecionados, inclusive, em segundo lugar, era um prêmio, uma prática maravilhosa, mas a Defensoria Pública da Mulher em Situação de Violência, com a sua intenção, o seu objetivo de resgatar a família que existe atrás de cada mulher nessa situação, foi realmente premiada porque os resultados que se tem apresentado com essa prática são maravilhosos, está se mostrando que realmente esse é o caminho, deve-se evitar os litígios, deve-se dar uma oportunidade, deve-se tentar resgatar aquele casal. E Itajubá, principalmente, que já é um projeto ainda novo, inaugurado em outubro, Itajubá, tem demonstrado que o caminho realmente é esse, se acertamos nessa tentativa de trazer esse projeto para cá e tenho certeza que vai despontar como uma das melhores defensorias públicas especializadas do Estado de Minas Gerais. A Defensoria, essa nova Defensoria aqui em Itajubá, especializada na mulher vitimizada, ela, como a senhora já colocou bem, foi inaugurada em outubro. E na entrevista que eu tive com a doutora Karina Maldonado, ela já apontou um aumento de demanda. Gostaria que a senhora comentasse, como avaliasse esse aumento de demanda. Na verdade, aquilo que nós buscamos quando apresentamos o projeto ao governo federal, apresentamos uma estatística, desde o início nós colocamos que se sabe, é ser disso, que a maior parte das mulheres não denuncia. Não denuncia por vergonha, não denuncia por medo e não denuncia também pela amorosidade do sistema. Então, com essa Defensoria especializada, ela é recebida em condições mais dignas, ela é recebida exercendo a sua cidadania efetivamente e mostrando para ela que há um resultado, a curtíssimo prazo. Então, logicamente, aquelas que não denunciavam passaram a denunciar. E nós percebemos isso já na primeira semana, na segunda ainda com mais intensidade, e um registro que nós imaginávamos de 50 mulheres denunciando ao mês, ao mês de novembro foram mais de 200 mulheres que fizeram denúncias. E isso significa o quê? Que as mulheres estão sendo mais vitimizadas ou que as mulheres resolveram agora denunciar essas violências? Olha, que as mulheres sempre foram humilhadas, sempre foram constrangidas, sempre foram impedidas de exercer a sua cidadania, isso não é uma coisa recente, isso é histórico. Eu tenho certeza que pela oportunidade, pela política pública que foi instalada, que deu essa oportunidade para que ela viesse realmente fazer a sua denúncia, trazer o seu pleito, exercer a sua cidadania. Na sua leitura, esses números que estão crescendo, eles tendem a manter uma expectativa ou a tendência a ultrapassar o que vocês esperavam como violência contra a mulher? Eu acredito que esse número, a partir do momento, ele vai se tornar estável e a partir dos resultados, em razão dessa política pública, dessa noção que o agressor vai ter que ele vai ser punido, ele obviamente vai reduzir, porque o que se persegue com esse projeto é reduzir a violência. Então ele não deixa de ser um trabalho preventivo. Porque a partir do momento que o agressor sabe que nada vai acontecer, entende que ele pode bater, que ele pode machucar, que coloca a mulher como sua propriedade e não é punido em hora nenhuma, não é levado a julgamento, vem realmente a impunidade. E agora que ele está vendo que ele é chamado à lei, que a mulher dele é tão cidadã quanto ele é cidadão, que ela tem os mesmos direitos e deveres que ele também tem, ele já começa a ter uma persecução da sua vida de uma forma mais correta, mais honesta. E para ele também está sendo bom, porque eu não acredito que nenhum agressor seja feliz. Eu entrevistei a doutora Beatriz Monro, que é a corredentora da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa, obrigado pela audiência. Não esqueça, faça o bem, fazer o bem não faz mal a ninguém. Fique ligado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.